Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer essa panceta suína da Seara. Essa linha aqui é própria pra churrasco, e aí eu resolvi aqui gravar e mostrar pra vocês como eu vou fazer. É o seguinte, gente, essa peça aqui de panceta, ela vem inteira aqui, ó, nessa embalagem. Deve ter por volta aí de uns 800 gramas de panceta. E assim, gente, aí eu resolvi não fazê-la inteira na airfryer, resolvi cortar, ó, a panceta em cubinhos assim, ó. Essa panceta, ela vem com essa parte aqui, ó, de carne, vem um pouquinho de gordura e vem essa pele aqui, ó, na parte de cima. E aí eu resolvi cortar assim, gente, eu acho que vai ficar melhor e será mais rápido de preparar. Então, a primeira coisa, eu vou colocar aqui a airfryer pré-aquecer uns 5 minutos a 200 graus. Esqueci de falar pra vocês, essa panceta suína já vem temperada. Então, assim, ó, super prática de preparar. E aqui, com a airfryer já pré-aquecida, eu coloquei, ó, a panceta no cesto e vou levar pra airfryer agora a 200 graus. Eu vou programar por uns 40 minutos e a cada 10 minutos eu vou abrir e vou dar uma mexida. Aí eu volto e confirmo pra vocês o tempo, né, total mesmo que vai precisar aí pra fazer e mostrar o resultado pra vocês aqui dessa panceta. Olha, gente, programei aqui, ó, 40 minutos a 200 graus. E aí, ó, agora eu vou a cada 10 minutos abrir e dar uma mexida pra que ela possa aí assar por igual. Gente, e aqui está o resultado da panceta feita na airfryer. Olha só, gente, que cor maravilhosa que ela fica. No total, eu deixei 50 minutos e a cada 10 minutos eu abria pra mexer, tá bom? E olha só, gente, a quantidade de óleo que saiu desta panceta. Acabei de tirar do reservatório ali da airfryer. Inclusive, pessoal, eu queria falar pra vocês o seguinte. Toda vez que eu abro pra mexer a panceta, se tiver muito óleo no reservatório, eu gosto de tirar de vez em quando pra deixar a panceta ainda mais sequinha. Esta panceta suína aqui da Seara, que já vem temperada, é uma delícia, pra quem ainda não conhece, pode experimentar. Ela vem bem temperadinha, gente, olha, muito fácil de preparar na airfryer. E é um ótimo petisco pra você fazer aí na sua casa, sem sujeira, rápido. E o resultado é esse, ó, simplesmente maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscrevam no canal. Compartilhe também esse vídeo aí com todos os seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.